Dropa Magalus, por favor. Eu posso dropar o que quiser. Ei, dropa mais 5-7. Queres um 5-7? Eu dou-te a pistol que quiseres. Queres a ti? É que o gajo já catou o 5-7. Seixas e graças de Deus. Puxa. Tá miss? Viste alguém miss? Estás a disparar a sorte. Ele está. Ele está. Ele está. Ele está novo. Que filho da puta. Que sina. Ele está novo nas portas. Ele está no moeda. Ele está no moeda, cuidado. Está onde está esse? Ninguém está a ver. Não, mas eu vou tentar ver ele. Ele está no moeda. Está um no BS. Pequeneiros, fazes drop de frangos. Que merda. Caracas, meu. Oh, oh. Não consigo matar, meu. Sai daí. Não consigo matar. Não consigo matar. Não consigo matar. Oito, o que tem a ver com isso, meu? Não, não consigo matar. Não consigo matar. Olha a W. Olha a W. A W. A bomba no pit. Não perdi um edge. Não consigo matar. Não consigo matar. Não joga para o save. Não há. Está morto. Opa, outro. Segue, segue. Não, é a última rune. É a última rune. Desculpa. Não ouvido da força. Um short e um mid. Um short e um mid. Está mid. E que short? Ah, acertou a bomba. Manda uma net para a short. Boa naive. Mateste-te na Senna. Ele foi o goi para trás. Um short. Está um long. Está um short. Não era short. Isso foi de mid. Não sei o quê. Está um long. Long. Último long. Mas eu estou surdo. Também eu. Também ele. Está 12. Calma, calma. Estás feliz ou não? Muito bem. Bem jogado. Quantos é que mataste?